A vacinação deve avançar no fim de semana em várias cidades de Santa Catarina. As novas doses que chegaram ao estado já começaram a ser aplicadas. E o presidente Jair Bolsonaro chegou a Chapecó na tarde de hoje. Ele fez algumas visitas e deve se reunir com empresários hoje à noite. Criatividade e empreendedorismo. Já que a festa junina não pode acontecer, ela virou uma caixa cheia de delícias e oportunidade de negócio. O SCC News está começando. Olá, boa noite. Para você que está com a gente, ligado aqui no SCC SBT, sexta-feira, semana de muita informação. E a gente já começa o SCC News de hoje também atualizando você, que é de todas as partes do Estado. A gente fala do dono de uma creche de Itapema, acusado de abuso sexual contra várias crianças menores de 7 anos. A gente deu esse caso aqui no SCC News. Ele foi denunciado por estupro de vulnerável e agora é réu em uma ação penal pública. O homem teria praticado atos libidinosos contra os alunos da creche. Depois das denúncias e o início da investigação policial, o homem chegou a ficar foragido por alguns dias. E agora ele está preso preventivamente, aguardando o julgamento. Ao todo, foram registradas 22 denúncias de abuso sexual contra esse suspeito, que, portanto, agora aguarda pelo julgamento. E olha, moradores do Rio Tavares, no sul da ilha, aqui em Florianópolis, fizeram uma manifestação no fim da tarde de hoje. Eles chegaram a interromper o trânsito na rodovia SC405, que é a Avenida Geral, ali da região, que, inclusive, dá acesso a outros bairros do sul da ilha. Os manifestantes interromperam o trânsito em três momentos. Cada um deles, a interrupção durou cerca de 10 minutos, mais ou menos. Aproximadamente 100 pessoas participaram das manifestações. Os moradores pedem por um sistema de dragagem para o local, já que, frequentemente, essa região fica alagada quando chove. Inclusive, na última chuva forte, a gente mostrou aqui nos telejornais do SCC e SBT a situação que ficou ali, o sul da ilha, principalmente ali no Rio Tavares, realmente muito complicado até para passar com o carro. Estava ficando difícil. O presidente da República está em Santa Catarina. Bolsonaro cumpre a agenda em Chapecó, no oeste do estado. E a nossa equipe acompanhou hoje. Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Chapecó por volta das 15 horas. Logo em seguida, ele percorreu pelas ruas da cidade, acompanhado de muitos seguranças, em direção à Arena Condá. O estádio é municipal e recebeu recursos federais na ordem de 16 milhões de reais para reformas e ampliações. No estádio, atletas da base da Chapecóense treinavam quando o presidente chegou. Bolsonaro, inclusive, bateu dois pênaltis com o prefeito João Rodrigues no gol. Sem falar com a imprensa, o presidente seguiu em direção à sede da cooperativa Aurora Alimentos. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui na Arena Condá por volta das 15h30. Ele foi recepcionado por algumas pessoas que, inclusive, trouxeram cartazes. A Johnny dos Santos veio de outro município para acompanhar a visita e ficou triste por não ver o Bolsonaro. Eu queria tanto ver ele, ó, um sonho por tudo que ele passa, por tudo que falam dele. O presidente fez as visitas acompanhado do prefeito de Chapecó e do filho Eduardo Bolsonaro. Agora à noite, ele participa de uma palestra no centro de eventos com empresários locais. Amanhã de manhã, Bolsonaro vai participar de uma motocicleta, um passeio com motociclistas da cidade. Todos os compromissos da agenda presidencial aqui em Santa Catarina, você pode também acompanhar aí ao longo do fim de semana no scc10.com.br. Depois do intervalo, o fim de semana deve ser de avanço na vacinação no Estado com as novas doses. E ainda, criatividade e empreendedorismo. Já que a festa junina não pode acontecer, ela virou uma caixa cheia de delícias e oportunidades de negócio. A gente volta já. Junho é o tradicional mês da festa junina. Pelo segundo ano consecutivo, as tradicionais festividades não vão poder acontecer por causa da pandemia. Mas você já pensou uma festa junina chegar na sua casa dentro de uma caixa? Além de ser gostoso, pode render um dinheirinho. Pipoca, bolo de milho e até quentão. Uma festa inteira que cabe dentro de uma caixinha. Mas para colocar tudo isso aí dentro, dá trabalho. Eu faço o quentão, eu faço a personalização e a organização da cesta para a entrega do cliente. Eu faço bolo, faço canjica, faço arroz doce, pé de moleque, bolo de milho com goiabada, geleia de frutas e várias gostosuras. Essas são a Karina, a Iris e a Adriana. Elas são vizinhas em um prédio e começaram a fazer esse tipo de trabalho no início da pandemia. para ganhar um dinheirinho extra. E com a união de habilidades, deu certo. Chegou a pandemia e as festas acabaram. Foram todas suspensas. Eu fiquei uns dois meses sem fazer nada. E aí surgiu a ideia junto com a Iris, com a Fernanda, com as meninas aqui do condomínio. Tivemos a ideia de fazer as cestas personalizadas de festas juninas. Já aqui não iria mais ter as festas juninas, mas a gente poderia levar um pouquinho dessa festa a cada casa do cliente. O processo todo começa na Casa da Iris, com a produção dos quitutes. Depois é a vez da Karina adicionar o quentão. E aí a Adriana dá aquele toque especial com a decoração. A gente não consegue fazer tudo, né? Eu não consigo fazer bolo, mas fazer o personalizado, mas fazer biscoito. Cada um se especializou numa coisa. Então ficou muito forte o meu produto. Como ficou forte o produto dela, juntando com o meu, com o da outra. Então está ficando cada vez mais bonito. E muitos mix de sabores, né? E se a união faz a força, nesse prédio ela faz a festa. Eu acho que é bem legal porque começou aqui dentro do condomínio, né? O pessoal se uniu bastante, começou as vendas principalmente pra dentro do condomínio. Hoje a gente vende pra fora, assim. E cada uma consegue levar a marca da outra, né? Então é uma cesta onde tu tá, além de ajudar empresas diferentes, tu conhece diferentes produtos, né? E da parceria entre vizinhas, nasceu a oportunidade de uma nova renda. Mas pra esse tipo de negócio dar certo, é preciso, além de muita união, muita organização. Com a pandemia, né? A necessidade de reinventar o negócio, de abrir uma empresa, ela foi acelerada, né? A gente precisa inovar. A preocupação com a gestão do negócio é a primeira medida que o empresário, o novo empresário, precisa ter isso muito em mente, muito claro. E pra quem precisa de ajuda, pode procurar até de graça. O SEBRAE, ele tem o 0800, 570 0800, e presta atendimento gratuito pra aquelas pessoas que desejam abrir uma empresa. O SEBRAE trabalha desde a gestão básica daquelas pessoas que têm dificuldade de fazer um controle mínimo financeiro, controle de vendas, como atuar no mercado, como escolher o mercado de atuar. Até aquelas empresas de pequeno porte, que já tem tudo isso estabelecido, já tem uma equipe montada, e precisa aprimorar a sua atividade no mercado hoje. E aí é só acreditar e se jogar no seu próprio negócio. Com a união de todas, a gente consegue fazer o nosso negócio. Que bacana, né? E serve de inspiração, é claro, pra você, de repente, estar pensando em fazer alguma coisa diferente, em arriscar, em empreender, seja do tamanho que for a sua ideia, você, de repente, pode encontrar numa vizinha, numa amiga do trabalho, né? Que também quer uma renda extra, uma pessoa que pode te ajudar, de repente, a fazer isso se tornar realidade, e aí, então, tirar um dinheirinho extra todo mês. Já pensou que bacana? Então, vamos continuar falando de oportunidade, porque começou hoje o primeiro feirão Caixa da Casa Própria, de forma online. Quem vai explicar pra gente como participar e quais as condições de financiamento é o repórter Marco Burgo, porque é uma ótima oportunidade pra quem tem esse desejo, né, Marco? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos assistem. A gente tem exatamente uma grande oportunidade, pra quem tem esse sonho da casa própria, o feirão da Caixa começa a partir de hoje e vai até 4 de julho. São mais de 180 mil imóveis que estão sendo ofertados em todo o país, sendo que 6 mil estão sendo aí retomados pela Caixa Econômica Federal e com condições especiais de financiamento. O detalhe é que esse ano, o feirão da Caixa, ele acontece de maneira online, pelo site da Caixa Econômica Federal. É só acessar a aba Feirão Caixa da Casa Própria. Por lá, é possível, então, simular um financiamento, preenchendo, assim, alguns dados pessoais ou até pesquisar os imóveis que estão disponíveis. Dúvidas também podem ser tiradas através de um chat, né, no site da Caixa. São necessários alguns documentos para a simulação, como o comprovante de renda atualizado, a última declaração do imposto de renda atualizada, carteira de trabalho ou, então, o extrato do FGTS e documento oficial com foto. Lembrando que o financiamento, ele pode ser feito em até 35 anos, com a opção de carência de 6 meses para o início do pagamento para a parcela de juros e também a amortização. Portanto, Bruna, uma ótima opção para quem quer realizar o sonho da casa própria, uma ótima opção aí com o feirão da Caixa. Volto com você, Bruna. Obrigada, Marco, pelas informações falando ao vivo aí de Criciúma sobre essa oportunidade. E muitas vezes tem gente que pensa assim, ah, mas eu nem tenho como fazer isso, não vai caber no meu bolso. De repente, vale você entrar, fazer essa simulação, porque você pode se surpreender. De repente, é de fato uma oportunidade para você ter acesso aí a, quem sabe, um financiamento e a sua casa própria. Pode ser que cabe no seu bolso e você nem sabe. É uma boa oportunidade. Olha, na segunda-feira deve ser entregue na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a proposta, de reforma previdenciária para o Estado de Santa Catarina. E esse é um dos assuntos do programa Ponto e Contraponto de amanhã. O Ponto e Contraponto deste sábado tem convidado. É o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. Ele vai falar sobre vários temas. É forma da Previdência, é ajuste dos servidores públicos, a situação do MDB, seu partido, com vistas à sucessão majoritária de 22, situação econômica do Estado, muitos temas. Você não pode perder, sábado, 19h20. Agora, atenção, moradores de Blumenau no Vale. Esse fim de semana vai ter mudança no atendimento dos pacientes com sintomas de Covid-19. Quem vai explicar para a gente é a repórter Luísa Goulart. Pois é, Bruna, nós tivemos mudança no atendimento dos casos suspeitos de coronavírus durante o fim de semana aqui em Blumenau. Agora, quem estiver precisando de atendimento pode recorrer aos ambulatórios gerais do bairro da Velha e do bairro Garcia ao longo do sábado e do domingo. Esses dois ambulatórios vão atender das 7 horas da manhã até o meio-dia durante os finais de semana. Ao longo da semana, o atendimento ocorre normalmente para esses casos suspeitos, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Outros ambulatórios aqui de Blumenau também têm atendimento ao longo da semana para esses casos suspeitos de coronavírus. O Ambulatório Geral da Itaupava e do bairro Fortaleza atendem de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E além desses ambulatórios, a população também pode buscar atendimento no Parque da Vila Germânica. Eles estão com o Ambulatório Referência para casos suspeitos de Covid-19 no Setor 3. Lá, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite e aos sábados e domingos, das 7 horas às 7 horas da noite. Volto contigo para o estúdio. E o fim de semana vai ser de vacinação contra o coronavírus em Santa Catarina. Os municípios acabaram de receber novas doses. Em Florianópolis, um dos pontos de vacinação vai ter o horário de funcionamento ampliado amanhã. E a gente quer saber como vai funcionar essa imunização no sábado. Está todo mundo ansioso para retomar essa imunização aqui em Florianópolis, como em todo o estado. Não é, Morgana? Boa noite. Oi, Bruna. Boa noite. Boa noite para quem está em casa. Exatamente. A vacinação amanhã no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira acontece com o horário estendido, funcionando por 12 horas. Começa às 9 da manhã e vai até às 9 horas da noite para dar tempo de todo mundo se vacinar. Já nos demais pontos de vacinação, o horário é das 9 da manhã até às 4 horas da tarde. Nesse final de semana, já podem receber a primeira dose as pessoas de 47 anos ou mais. No Centro de Eventos da UFSC, no Antigo Aeroporto, na Beira-Mar Continental, no Estádio Orlando Scarpelli, no Sede da UFSC, no Floripa Shopping e também no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, com esse horário estendido que a gente comentou. Lembrando que para quem vai tomar a vacina, é preciso levar um documento com foto e um comprovante de residência. E se você não é aqui de Florianópolis e quer saber a agenda de vacinação aí da sua cidade, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai ser direcionado para o portal SCC10 e lá tem a informação de todas as cidades, todos os horários e locais de vacinação para ninguém deixar de tomar aí a vacina contra a Covid-19. Eu volto contigo, Bruna. Obrigada, Morgana, pelas informações da vacinação aqui em Santa Catarina. Está aí, né? Você pode também se informar e saber como vai funcionar na sua cidade. E um ato de respeito, memória e justiça pelas vítimas da Covid-19 foi feito hoje no fim da tarde na Praça da Bandeira, no centro de Joinville, no norte do estado. Foram acesas velas para lembrar das mais de 500 mil pessoas que já morreram em decorrência do coronavírus aqui no país. O protesto também foi para demonstrar indignação por tantas mortes estarem acontecendo, mesmo já existindo vacina. O público presente acendeu 500 velas como forma de protesto e acaba sendo uma homenagem também para essas pessoas que se foram. E você que vai aproveitar o fim de semana e quer saber como vai ficar o tempo, veja agora na previsão. O sábado será de sol entre nuvens aqui no estado, mas com possibilidade de chuva fraca no sul durante a madrugada e no início da manhã. Já no domingo, todas as regiões têm chance de chuva, algumas até mesmo com trovoadas. No planalto e litoral norte, sol aparece, mas com aumento de nebulosidade. No sábado, Florianópolis e Blumenau têm mínima de 16 graus. Joinville, máxima de 21. Na Serra, em Lages, a mínima é de 10 graus. Em Criciúma, a mínima de 11 e máxima de 24. No Oeste, máxima de 26 em Chapecó. No domingo, na capital, a máxima não passa dos 21 graus. Joinville e Blumenau têm mínima de 17. Lages, mínima de 11 e máxima de 17 graus. Criciúma e Chapecó têm mínima de 11 graus no domingo. Hoje foi cumprida mais uma etapa da campanha do Agasalho 2021 da Fundação Carlos Jofre do Amaral. Foram mais de 81 mil peças arrecadadas que vão ajudar a amenizar o frio das famílias em vulnerabilidade social de Lages. Olha só. Para chegar até quem precisa, a doação percorre um caminho que passa por muitas mãos. Primeiro, um agasalho em bom estado, que não é mais usado, é separado pela pessoa que decide doar. Depois, ela leva essa doação em algum ponto de coleta espalhado pela cidade ou no drive-thru solidário. Todas as peças doadas são recolhidas pelo pessoal do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, que faz a triagem das peças para chegar às mãos dos responsáveis por fazer a doação chegar ao destinatário final. Daqui, os agasalhos são recolhidos pelas instituições parceiras, associações de moradores e projetos sociais da Prefeitura para serem levados para os bairros e entregues às famílias que mais precisam. Por isso, a doação é tão importante, porque um agasalho vai ajudar a amenizar o frio de pelo menos uma pessoa. Conhecemos aí toda a necessidade dessa população e com isso há a intenção sempre de colaboração e sempre de ajudar, principalmente na nossa região, que é uma região fria, né? Que é uma região que realmente tem uma população que necessita essa doação, principalmente de vestuário. E esse ano, com o recorde de doações, mais de 80 mil pessoas serão beneficiadas. Seu José é presidente da Associação de Moradores do bairro Novo Milênio e para ele é muito gratificante poder ser a pessoa que vai fazer chegar a doação até as famílias do bairro. É, eles ficam contentes, esperando a gente marcar o dia, né? Está na associação, distribui, o pessoal vai lá pegar, né? Então, para nós é uma alegria, né? Você poder vir aqui, pegar, levar e distribuir para a comunidade, né? A Secretaria de Assistência Social de Lages também é parceira da Fundação Carlos Jofre do Amaral e leva as doações para distribuir para a população carente da cidade. Essa ação de toda a equipe do grupo do SCC, ela aproxima e muito da casa, da porta das nossas crianças, das famílias que nesse momento de frio passam a dificuldade, mesmo sendo monitorados pela assistência social, essa grande ação, ela consegue chegar dentro da casa das pessoas. A campanha do agasalho da Fundação Carlos Jofre há mais de 60 anos promove essa conexão de pessoas que contribuem para aquecer a realidade de muita gente. E a prova do acolhimento, a prova da solidariedade, a prova desse calor humano que tem do povo de Lages está aqui atrás de mim aqui. Mais de 81 mil agasalhos, mais de quase 40 toneladas, né? Vão ser mais de 60 entidades, né? Quantas pessoas vão ser ajudadas com esses agasalhos? É muito grandiosa, pra mim, deve ser das maiores campanhas de agasalho do Brasil mesmo, né? Porque é num lugar, na nossa cidade, na nossa região de Lages, é a que mais necessita e realmente uma campanha dessa tem um papel muito relevante. Nesse fim de semana tem mais futebol na tela do SCC SBT. Amigos do SBT, neste domingo o Brasil volta a campo para encerrar a sua participação na fase de grupos da Copa América. O jogo acontece no Estádio Olímpico, no centro da cidade de Goiânia, e o adversário é o Equador. O Brasil tem 100% de aproveitamento até agora, aliás, é a única seleção nos dois grupos com 100% de aproveitamento. São três jogos, três vitórias, nove pontos, e a primeira colocação do Grupo B já está garantida. Com isso, o Brasil sabe que vai jogar as quartas de final e se passar a semifinal também no Rio de Janeiro. E a final, como todos sabem, vai acontecer no Maracanã, também na cidade maravilhosa. O Equador precisa de uma vitória, pra não depender de nenhum resultado e garantir a classificação para as quartas de final. A gente pode esperar um jogo mais aberto, com o Tite fazendo algumas experiências na escalação da seleção brasileira e com o Equador entrando em campo em busca da vitória. E tudo isso você vai ver aqui, no campo do SBT, neste domingo, não me deem o bolo. Olha, antes de encerrar, a gente vai te mostrar esse vídeo que foi feito hoje no litoral de Santa Catarina, no litoral aqui da Grande Florianópolis. Uma baleia jubarte se divertindo, pertinho de uma embarcação, foi registrada aí por câmera de celular dessas pessoas que estavam no barco. E é claro, esse vídeo já está rodando as redes sociais, porque é muito bonito, né? Inspirador e um bom jeito da gente dar as boas-vindas ao fim de semana. Boa noite pra você, bom fim de semana, cuide-se e até segunda-feira.